Salve família, como é que tá? Cante aqui, certo mano? Vou participar do quadro de React aí Reagi na primeira vez que eu colei no tanque Foi a vez que eu fui campeão Tenho uns 4 anos isso já E vamos aí pra nostalgia Menor de idade ainda Aumenta a tele Mas eu já era inteligente, viu? Olha só Só palmada Só rajada Galdinhos O cara mais engraçado das batalhas de luta E ativo também Ninguém conhece, sabe? Tá bem choque essa hora aí De ele me quebrar Galdinho Aí o desgato é que o canal vem Tá bonita, tá bonita Tá bonita Aí Você falou até de supernatural Eu amo o Chupo Xavier E agora eu faço ingresso sobrenatural A boca é de coração A boca é de frente Seu vinho tá chegando nos cruca tal Falou que eu sou barato Incrível, incrível Sou tudo atarada Eu sou tudo acessível A boca vai chegar longe de você, ô rico É, tá bom Você luta no meu filho Olha só meu parceiro É vinho lutado O que é que tem mais valor? Um diamante ou um arroz Que você deixou no bravo? Aí Resposta agora Eu tô acessando e produzando Eu sou lima na hora Olha meu parceiro É trocadilho, rodadilho Mas Você sabe De minha mente o filme brilho Minha mente tá armada É trocadilho, trocadilho Todo mundo Meu parceiro Sem palma Porque o que eu tô falando Eu vou ouvir Carroba o chinelo Eu tô derrota o sapatinho É, foi jogar na minha modalidade Acho que esse foi o erro dele no dia Porque era gastação Tá ligado? Foi jogar na minha modalidade Aí foi foda Eu sabia fazer o bagulho E ele sabia gastar Eu não sabia gastar O segundo dia Eu tô gastando, né? Eu tô com o meu alvo 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 Aí, a bola se armada Eu tô com o meu alvo Eu tô com o meu alvo Que o seu palma é empenhado Mas é fazer o galá que tem uma puta Você não se arrola daqui É a palma na água da gila Vim para o meu alvo A tanta luta aqui Parece o fim Eu tô com o meu alvo Eu tô com o meu alvo Eu tô com o meu parceiro Sem ser esse esse ser Jesus transformado Em vida E esse mal dá um bebê Mas puta caralho Seria assim o primeiro, velho Mas sai se morrendo De dois Engraçado que eu rimava Eu não entendia muito bem O paiãozinho ali do lado A bola é importante Mas eu uso dólar Da tua mãe tudo em prova E se eu não vender teu louco Você tá ligado, mano? E você que matou Só de uma época junto Aí aqui na cola Fala de vergonha Que nem curtir a pokebola Então Você não chega É pra mim na hora E você não se aconchega Aí, meu mano, tem que malarista Tá onde eu vim Medeirata aí com você Mas porta a língua, tá louco? Olha a tua irmã Porra, tirei os cara do tanque ainda, né, mano? Moleque abusado do caralho Mano, como é estranho olhar isso daí, mano Outra pessoa Outro tempo, né? Outro tempo, outra pessoa Outra sentença E aí, como foi a tua sensação na época? E aí, tem que ser ligado? Nossa, irmão Fala pra você Que foi uma das melhores da minha vida, assim, mano Tipo Se eu não me engano Eu fui o primeiro de São Paulo a ganhar o tanque Foi Tá ligado? Acho que o Thiago ganhou a mídia Mas ele não ganhou a batalha Né? Ele perdeu a batalha Acho que pro Cris no dia Pro Cris, né? Pro Cris, né? Eu ganhei o tanque, mano E... O Thiago ganhou só na batalha de vitrinha Na primeira vitória Mas foi depois Mas foi depois Eu ganhei o tanque muito antes disso E, mano Foi um bagulho, assim, chocante Eu juro por Deus Quando eu ganhei o tanque Eu falei assim Caralho Agora a minha carreira vai... Tá ligado? E eu lembro que o Johnny nessa época A gente era bem próximo Ele ficava puta Porra, toma no cu Eu saí Tô aqui em São Paulo Esse filho da puta vai lá Foi mesmo Ganhou, porra Não, foi assim que eu e o Johnny Começou a trocar ideia Porque ele tava em Sampa E eu tava sendo criticado pra caralho em Sampa E eu tava no Rio E ele tava sendo criticado pra caralho no Rio E aí ele comentou um post lá E nós trocou a ideia Tá ligado? Foda isso Que nostalgia, hein, mano O cabelo era grandão nessa época Tá chovendo Que engraçado, velho É isso? É isso É isso, então Aí Da hora participar do quadro Relembrar aí, mano Pô Tava menino ainda Adolescente Fazia umas rimas já Satisfacional, Jim E foi energia monstra essa batalha mesmo Tá ligado? Por mais que o pessoal não entendesse minhas rimas Foi, mano Levo aqui, ó Tamo junto aí Agradeço a oportunidade, certo? Falou, rapaziada Agradeço a oportunidade, certo? Agradeço a oportunidade, certo? Agradeço a oportunidade, certo?